E o funkeiro vem com os papos assim Ah, mas eu vim da favela O que a favela faz é bom Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar DJ Aladdin, o gênio dos beats Deságua toda mandante Que trama contra mim Propaga rapaz esquece a guerra Porque não tem fim Eu sei que o bem e o mal antigo Igual latinha Em veja, mato, isso é claro A prova é bem cair Mas calma, nossa história tem um final feliz Igual a todas as raças e une todos os pais Eu sei o que é meu por direito Direto e reto, não importa Quero mudança e não na minha pele Cicatriz Homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda Para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder O karma existe, é claro Não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor Me livre dessa maldade Eu sei que cê é o dono de tu E o microfone nas bocetas faz milhão E a tal da tinta da caneta Falta não Porém vejo faltando a uns percepção Que antes de pensar nas matas Vem o coração Alguns trechos da minha vida Trouxe mudanças de vida Rabiscados numa simples folha de papel Se papo canta verdades diariamente vividas Estampidos trouxe a tona O sabor do féu Oh pai, me livre Guardi dos covardes Que sujam a bandeira Propagando mal Emocionados Trazem verdades Meus versos é rasteira Nesses desleal Critica a nossa cultura Funk na intenção de hype Ai que pé na saca É farto que tu tá de touca Mas sempre foi suor e sangue Versando a realidade Vem um tal de Lorde Pra defeca pela boca Oh pai, me livre Guardi dos covardes Que sujam a bandeira Propagando mal Emocionados Trazem verdades Meus versos é rasteira Nesses desleal Diretamente Restores Lovefuck DJ Aladdin O gênio dos beat